olá e vamos a mais um vídeo da série jogo rápido estou aqui no lechaz vamos no 53 e entrou vamos lá e aqui vamos aqui testar a pique tudo normal f4 ataque austríaco estava olhando hoje isso aqui vamos ver se vai ajudar um pouco bispo d3 ou bispo e3 bispo e2 o fischer jogou contra o coxinói perdeu aqui eu vou jogar esse se tomar eu tomo interessante esse lança para evitar esse lance aqui vou jogar o tradicional de 5 se tomar eu tomo intermediário olha quando vem esse lance a resposta tradicional é cavalo d7 vamos jogar de acordo com as ideias estou tomando aqui vou dar um intermediário acho que esse intermediário aqui é bom ele joga cavalo eu estou preocupado com esse cavalo tome cavalo c6 tem que ser esse né agora tem um outro intermediário aqui pode ser pode ser pode ser eu acho que cabe mais um intermediário eu acho que cabe mais um intermediário ou não cavalo toma bispo sai e vamos tomar aqui agora já ficou bem aberto cavalo c6 b6 se dama c7 cavalo d5 se dama b6 cavalo d5 acho que vou ter que jogar dama e8 aqui defender aqui e tomar bispo g5 não tem problema eu tomo e a gente tem umas posições muito agradáveis aqui esse bispo é muito forte tá ameaçando mate aqui por acaso vou tomar mate na dama que eu queria dizer era uma ameaça cheque se tomar aqui vai levar um descoberto e agora e agora como é que a gente vai explorar isso colocando na diagonal talvez talvez esse aqui tá meio instável né a posição tá bem agradável fiquei com o bispo muito forte porque ele tomou aqui né e agora não pode mover esse cavalo tô querendo jogar torre d8 bispo f4 vou jogar torre d8 mesmo pode ser que ele tome né se cavalo c7 dama toma bispo toma vamos tomar se eu tomo aqui ele toma não é bom então vou tomar aqui dama e2 tem um problema que eu já vi que a torre toma torre é um parece um lance c4 né c4 é um lance tá jogando esse tentando preservar um pouco aqui tem um torre f7 também dama e2 bispo toma dama toma com cheque torre toma vai ter que tomar de peão esse é bom ele não pode tomar de cavalo aí eu dou um cheque aqui isso que eu tinha visto há um tempo atrás e se tomasse de peão eu ganharia duas por uma acho que tava de bom tamanho mesmo bom agora vou tomar de bispo vou manter as damas e o peãozinho de f vai pra frente um pouquinho pode ter um tema aí de ataque ao rei né dama e4 f3 bispo toma dama dama a8 tá tendo cheque um cheque dama a8 lance de hatch ameaçando mate se dama volta f3 já pode ser jogado cheque rei g8 não tem mais cheque agora eu já vi que tem bispo g2 mas f3 é melhor não tem cheque tô ameaçando mate olha a dama de hatch aí jogando no ataque dentro da perk situação ficou feia par de bispos no ataque tem lá no curso o par de bispos o módulo o par de bispos no ataque tem nos finais também tá com promoção ainda em breve vai ser lançado o novo curso aí acaba a promoção de 50% aproveite o par de bispos sempre é uma força pra gente guiar a partida ele tá pensando deve abandonar né o que ele vai fazer aqui assim bispo toma bom bispo toma torre toma é mais preciso né vou jogar esse então eu tomo de bispo eu tomo de bispo p1 toma tomaria de dama dama g2 bom ele quer dar um cheque ele vai dar esse cheque mas eu vou jogar bispo d5 dama g4 bispo g2 tem mate agora ou então entrega a dama abandonou é foi bem satisfatória essa perk né vamos pegar o pgn e analisar um pouco acho que temos boas análises tanto da teoria daqui a pouco ele volta né volta a posição inicial vamos deixar ele andar um pouquinho então aqui cavalo a6 já vimos isso aí no artigo teórico né como enfrentar o ataque austríaco cavalo a6 pra jogar c5 c5 e5 cavalo d7 reação natural vamos alcançar ali onde tava então cavalo d7 reação natural ele tomou ninguém tomou já temos aqui vantagem para as pretas né em precisão esse intermediário é fundamental outro intermediário é o lance do hengine mais um intermediário e agora toma e vamos ver se eu acertei o lance dama é oito primeiro lance esse dama é c7 cavalo d5 eu vi isso aqui eu fico centralizado e tá dando 1 e 40 a abertura foi um sucesso né a pirc mais um um ótimo cheque e os cavalos ficaram aí bem descoordenados depois do rock bispo b7 bispo f4 torre d8 bispo toma bispo toma se dama é 2 eu teria torre toma isso aqui eu analisei na hora torre toma d5 é o segundo lance agora primeiro ganha uma peça quando toma aqui cheque parecendo com o que aconteceu na partida mas ele jogou c4 e aí tá dando 6 pontos com torre d7 já vi que vai vir duas interrogações agora estragando aí a performance duas interrogações foi nada bom hein torre é 1 torre d7 então ameaçando tomar mas logo ele vai compensar aqui agora torre toma d5 brilhante tá aí brilhantezinho da partida se ele toma sim eu ganho aqui duas por uma e tô ameaçando esse peão tem um bispo d4 também né pra trocar as damas e simplificar aqui o final apesar que ele tá dando torre a8 também a vantagem era muito grande quando toma de cavalo e aqui bispo toma esse é bom d4 é melhor gostei desse esse aqui é um imprecisão d8 é bom f3 direto é melhor pra tomar de torre né realmente cheque rei g8 duvidoso f3 toma toma de torre pra ter uma continuação do mate e vem aqui torre f2 e quando dá cheque bispo d5 então tirando aquele duas interrogações que foi uma nota dissonante aí a partida foi muito exata e mostrou aí o potencial da pirque né você vem enfrentar aqui um ataque austríaco manda logo um c5 e mina todo o centro e no final o centro desapareceu e ficou aqui né esses cavalos mal coordenados né um defendendo o outro ou seja nenhum deles pode se mover o dia 7 tá preso e foi o que conseguimos aí com a pirque então vamos ver aqui quanto que deu de precisão 87.6 é interessante essa aqui eu achei que tava indo pra mais de 90 deu 87 que é excelente mas engana um pouco a gente essa precisão aí essa aqui eu tava fazendo vários melhores lances teve aquele duvidoso que deve ter baixado bastante mas o que eu fiquei mais satisfeito foi de fazer um teste positivo e mais uma vez confirmar que é uma boa defesa pra jogar contra E4 então é isso continuaremos os testes e até o próximo vídeo da série Jogo Rápido até lá valeu e aí Legenda Adriana Zanotto